Pra quem conhece a música Dodi-Ram, sabe que ela é assim, mano. Vem em mim Dodi-Ram, foquei 280 mulherada louca, isso é um nó, vai se arrebentar. Mas fizeram a versão melhorada dela e ficou mais ou menos assim. Vendi minha Dodi-Ram, fui morar na casa das queigas, fiz uma troca boa. Sai melhor que a encomenda, mais melhorada, mais ainda. E fizeram a versão assim, ó. Tem que admitir que eu tô sempre quebrado, meu carro não tem luxo, nem acondicionado. Não sou roupa de máquina e cabelo da onda, mas quando chego na festa a mulherada olha. O que elas querem é um pouquinho de atenção, e quando eu tô pegando cedá, ai do seu carro. Nós estamos cobrando o carro e eu vou te avisar. O que disse a prima, mais conhecido ou não quer carro. Ô menino e mulherada, eu tenho um carro importado, mas vou garantir, eu tô contado o recado. Ô menino e mulherada, eu tenho um carro importado, mas vou garantir, eu tô contado o recado. Valeu!